Alô galera, eu queria dizer pra vocês que estou gravando mais um vídeo aqui no Olho da Água do Casado Conhecido o meu nome, se chama Erivaldo José dos Santos E quem está gravando esse vídeo pra vocês, pra vocês que curtiram o Youtube, Facebook É o meu grande amigo Aldo Alberto, certo? Que eu agradeço muito por ele estar gravando esse vídeo Meu nome se chama Erivaldo José dos Santos E queria dizer que você assista, curta bastante, mostre pros amigos E pra quem vocês quiserem aí do Brasil inteiro Quero dizer que mando um grande abraço pro seu amigo Lampião do Olho da Água do Casado Alô galera, eu quero estar perto de vocês Eu quero que vocês assistam, um grande agradecimento A Olho da Água do Casado tem nessas imagens Do que é que eu gosto de me vestir de Lampião? Porque Lampião andou muitas, várias vezes, por essa serra E não agradecer a galera que apoia esse vídeo E o meu grande amigo Aldo Alberto, Aldo Alberto, entendeu? E não esqueça, curta bastante, assista Quem quiser assistir, eu vou estar no Youtube, no Facebook Com esse vídeo pra você Um abraço, Lampião Eu queria cantar até uma música Acorda Maria Bonita Acorda pra fazer o café O dia já vem raiando E a polícia já tá de pé Aê galera, esse é o meu, seu grande amigo Lampião Agradecendo a nossa produção Ao meu grande amigo Aldo Alberto É isso aí galera, grande abraço Tchau, um beijo